Está aberta a sessão especial de outorga da Medalha do Mérito da Superação Flávio Primo. A medalha foi criada através da Resolução nº 6 de 2013, com o objetivo de homenagear aqueles que contribuíram e contribuem com o desenvolvimento de uma consciência de respeito e integração das pessoas com deficiência. Convido para fazer parte da mesa o Sr. José de Oliveira Júnior, assessor de Políticas de Desenvolvimento, representando o Governo do Estado. Convido para fazer parte da mesa o Sr. José Wilton Góes Santos e o Sr. José Lúcio Alves Costa, representando aqui os homenageados. Neste momento, em posição de respeito, ouviremos o hino nacional. O Sr. José de Oliveira Júnior, assessor de Políticas e o Sr. José de Oliveira Júnior, assessor de Políticas e o Sr. José de Oliveira Júnior. O Sr. José de Oliveira Júnior, assessor de Políticas e o Sr. José de Oliveira Júnior. O Sr. José de Oliveira Júnior, assessor de Políticas e o Sr. José de Oliveira Júnior, assessor de Políticas e o Sr. José de Oliveira Júnior. O Sr. José de Oliveira Júnior, assessor de Políticas e o Sr. José de Oliveira Júnior, assessor de Políticas e o Sr. José de Oliveira Júnior, assessor de Políticas e o Sr. José de Oliveira Júnior. O Pátria, a paz e a paz, a paz e o sol. O Brasil, o sol, o silêncio, o mar e o frio. A glória e a esperança a terra é sua. Sempre Deus, o nosso céu, Jesus, o meu filho. A imagem do tempo, Jesus, é sua. Diga-me, Deus, a própria natureza, no eterno amor. A vida de um povo. E o que eu sinto é que essa camisa não é maturada E o que as tuas lutas são apagadas E os filhos deles só descansam de mim para nada E o que as tuas lutas são apagadas 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 E os filhos deles só descansam de mim para nada E o que as tuas lutas são apagadas E o que as tuas lutas são apagadas Assistiremos agora a um vídeo produzido pela TV Alese Sobre a vida de Flávio Primo Patrono da nossa medalha do mérito de superação Flávio Primo nasceu em 1943 em Barze Alegre, no Ceará Mudou-se aos sete anos para a cidade do Trato Aos treze estudava e trabalhava como homem simbói em Fortaleza Deixou a capital cearense para realizar um sonho Fazer agronomia em Missosa, Minas Gerais Uma família de dez filhos Meu avô Zé Primo e minha avó Isabel Meu pai sendo o primeiro desses filhos Ele ainda novo trabalhou até como ajudante Se eu não me engano foi nos Correios E o sonho dele é fazer engenharia agronômica Na época não tinha lá, então ele foi pavissosa Uma curiosidade O jovem Flávio Primo só passou no vestibular Na terceira tentativa Nem por isso desistiu da ideia de ser agrônomo Para se manter em Minas Enquanto se preparava para o vestibular Teve que trabalhar como datilógrafo Para um professor cearense Que dava aula em Missosa A aprovação veio com muita dedicação e sacrifício Tanto que no primeiro ano de agronomia Ele pegou uma estafa Trancou o curso e voltou para Fortaleza Recuperado Flávio retomou os estudos em Missosa Mas teve que concluir o curso de agronomia em Fortaleza Para ficar perto do pai José Primo de Carvalho Que enfrentava problemas de saúde A própria história dele Sai de Fortaleza e ir para Viçosa Depois Viçosa para Acaju Naquela época ainda que a engenharia agrônica estava começando Então ele chegou aqui realmente para desbravar mesmo Entendeu? Um terreno fértil Então ele tinha essa curiosidade pelo Nordeste Mais que justamente em Sergipe E esse determinismo Acho que carrega a história dele É bem presente nesse sentido mesmo É sem formato O agrônomo Flávio Primo Veio para Aracaju Em busca de emprego Por meio de concurso público Entrou para a Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural A ANCA Embrião da empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe A Indago O ano era 1973 Começava aí a carreira profissional de quadro trino em Sergipe Estado que ele adotou como seu Trabalhou em Aracaju, Itabaiana e Lagarto Com seu conhecimento Ajudou a desenvolver a agricultura sergipana Elaborou projetos Orientou agricultores Cuidou no campo E chegou a comandar a área técnica da empresa responsável Pela política agropecuária do Estado Aliado também à agricultura O Flávio Ele era também um apaixonado pelo meio ambiente O Flávio gostava da produção de mudas Ele disseminava através dessa produção de mudas A arborização também aqui no Estado de Sergipe E teve um destaque também na área classista Ele participou de diversos preços como dirigente da Associação dos Ingeros Agrônicos de Sergipe E também na antiga Sudap Ele chegou a ser o presidente da Associação dos Servidores da Sudap Fruto exatamente do seu estilo de vida Do seu estilo dinâmico E de empreendedor Foi em Aracaju Lá do Primo conheceu a mulher Com quem se casou Ele e Teresinha Conceca Tiveram três filhos Jimmy Ana Isabel Flávia Com relação à minha mãe Então assim Foi digamos que o amor à primeira vista Minha mãe estava na porta de casa Ele passou Então os dois se olharam E já começaram ali um bate-papo E já marcaram para comer um caranguejo na orla E dali foi o namoro que saiu o casamento E acho que com dois anos de namoro O futebol era outra paixão de Flávio Primo Torcia para o Confiança Clube do qual chegou a ser presidente E sob sua gestão O Confiança foi victor-reão sergipano em 1977 Ninguém esquece também A boa campanha do dragão do bairro industrial No campeonato brasileiro daquele ano Em 1977 o Flávio foi o presidente Foi eleito presidente Eu fui diretor de futebol Tendo um conselho deliberativo muito forte Tinha um time também muito forte Um time que foi bicampeão sergipano Quem gosta do futebol Era um time que tinha José Luiz o goleiro A Joãozinho da Mangueira na ponta esquerda E naquele ano Além de sermos bicampeão sergipano Nós tivemos uma participação excelente No campeonato nacional Na época o campeonato nacional Era uma fase só Com todos os clubes se jogavam entre si E o Confiança terminou em terceiro lugar Numa chave que tinha Flamengo e Fluminense Inclusive nós damos para o Fluminense Aqui em Aracaju E decidimos o primeiro lugar Dessa chave com o Flamengo no Maracanã Onde evidentemente nós perdemos Naquela oportunidade Mas era um grande time E que se consolidou Exatamente graças à força Ao trabalho A dinâmica E a coragem de Flávio Primo Como presidente do clube Em janeiro de 1987 Um fato abalaria a vida de Flávio Primo Ele deu carona a três homens Pensando que eram agricultores Os mesmos que as margens da BR-235 Anunciaram o assalto Flávio recebeu dois tiros E o deixaram numa cadeira de rodas Para o resto da vida Passou anos em hidratamento Dentro e fora do Sergipe Mas nunca perdeu a esperança A fé E a alegria de viver O fato de estar Numa cadeira de rodas Nada mudou Entendeu? Tinha o carinho do pai Tinha O rigor de o pai Entendeu? A orientação Então assim O respeito A gente sempre manteve Não é porque ele estava na cadeira Que a gente ia deixar ele falando E sair Entendeu? Muito pelo contrário Mas o motivo Para a gente continuar ali presente Escutando É a orientação dele Apesar da limitação física Continuou trabalhando Elaborando projetos E o dano da produção de mudas Que mantinha em sua casa Muito apaixonado Pela profissão Muito apaixonado mesmo Até inclusive depois Do ocorrido Que deixou o tetraplético Mesmo assim Ele continuava fazendo Curso de atualização A gente botava No computador do lado Então ele não tinha como digitar Mas ele pedia para a gente ligar Para a gente fazer curso online Para ele O que tinha aqui Que era possível Ele iria Tem alguns certificados Da presença dele Do desenvolvimento dele Fazia os testes Não, não essa resposta Aperta na letra tal Entendeu? Porque ele não tinha O movimento de pinça Porque a tetraplegia Impediu dele Permanecer com esse movimento de pinça Que a medicina chama De alcançar De pegar mesmo Mas a gente estava do lado O computador Botava uma mesinha de plástico O computador E ele visualizava a tela E ele respondia as questões A gente não sabia a resposta Era coisa muito técnica, né? Então A gente só marcava A mesma alternativa Que ele escolhia E aí ia Amava a família Adorava os amigos Gostava de tocar gaita E com relação à amizade Onde meu pai chegava? Até hoje Sabe assim Quando as pessoas me encontram Falam das conversas boas Sabe do respeito que ele tinha E uma marca Que também meu pai traz Que eu sempre comento Que meu pai Conversava com todo mundo Sem fazer distinção Entendeu? De classe De cor De posição Que eu ocupava De cargo Enfim E que Ele Como é que eu posso dizer? A alegria Sabe? Quando você me chamou mesmo Para fazer Falar um pouquinho dele Assim Bate a emoção, né? Que a gente vai falar A primeira palavra que me veio Foi alegria E depois resiliência Entendeu? Flávio Primo morreu em 2008 Aos 65 anos Virou exemplo De superação Ele foi um exemplo De superação Um exemplo de vida Eu diria Eu como seu amigo E que frequentava muito A sua casa Eu nunca Ouvi do Flávio Primo Uma reclamação sequer Ele enfrentou Aquelas dificuldades Com dignidade Com altivez Inclusive Exercendo atividades Ele continua Bem presente Nos exemplos Nessa garra Nessa alegria Nessa determinação Quando eu me deparo Por alguma situação Difícil Eu lembro dele Entendeu? Então tudo fica mais fácil Porque Era exemplifico Então tudo fica mais fácil Não tem cerca de mim Solicito ao deputado Jairo de Glória, primeiro secretário nesta sessão, que faça a leitura das decisões aprovadas pela Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, concedendo a medalha do mérito da superação Flávio Primo aos homenageados. Boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente, conforme o regimento desta Casa, fazendo a leitura da decisão da Comissão, referência à concessão de medalha do mérito da superação Flávio Primo ao Sr. Breno Nunes de Oliveira. Nos termos do disposto na resolução nº 06-2013, de 28 de maio de 2013, especialmente no seu artigo 3º, os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, em reunião extraordinária, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão de medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. Breno Nunes de Oliveira, conforme iniciativa dos deputados Zezinho Limarães e Ana Lúcia. Decisão da Comissão, referência à concessão de medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. Gilmar Evaristo dos Santos. Nos termos do disposto na resolução nº 06-2013, de 28 de maio de 2013, especialmente no seu artigo 3º, os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, em reunião extraordinária, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão de medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. Gilmar Evaristo dos Santos, conforme iniciativa do deputado Francisco Alberto. Concessão de medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. José Carlos Vitorino. Nos termos do disposto na resolução nº 06-2013, de 28 de maio de 2013, especialmente no seu artigo 3º, os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, em reunião extraordinária, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão de medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. José Carlos Vitorino, conforme iniciativa da deputada Silvia Fontes. Concessão da medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. José Fernando dos Santos, nos termos do dispositivo da resolução nº 06-2013, de 28 de maio de 2013, especialmente no seu artigo 3º, os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, em reunião extraordinária, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão de medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. José Fernando dos Santos, conforme iniciativa do deputado Vanderbal Marinho. Concessão da medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. José Lúcio Alves Costa, nos termos do dispositivo da resolução nº 06-2013, de 28 de maio de 2013, especialmente no seu artigo 3º, os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, em reunião extraordinária, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão de medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. José Lúcio Alves Costa, conforme iniciativa da deputada Silvia Fontes. Concessão da medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. João Vito dos Santos, nos termos do dispositivo da resolução nº 06-2013, de 28 de maio de 2013, especialmente no seu artigo 3º, e os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, em reunião extraordinária, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão da medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. João Vito dos Santos, conforme iniciativa do deputado Jair de Glória. Concessão da medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. José Wilton de Góes Santos, nos termos do dispositivo da resolução nº 06-2013, de 28 de maio de 2013, especialmente no seu artigo, 3º, os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, em reunião extraordinária, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão da medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. José Wilton de Góes Santos, conforme iniciativa dos deputados Vanderbal, Marinho e Gorete Reis. Concessão da medalha do mérito de superação Flávio Primo à Sra. Juliana Oliveira Vieira, nos termos do dispositivo da resolução nº 06-2013, de 28 de maio de 2013, especialmente no seu artigo 3º, os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, em reunião extraordinária, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão da medalha do mérito de superação Flávio Primo à Sra. Juliana Oliveira Vieira, conforme iniciativa do deputado Luiz Miquiriere. Concessão da medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. Marcos Henrique Santos, nos termos do dispositivo da resolução nº 06-2013, de 28 de maio de 2013, especialmente no seu artigo 3º, os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, em reunião extraordinária, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão da medalha do mérito de superação Flávio Primo ao Sr. Marcos Henrique Santos, conforme iniciativa do deputado Capitão Samuel. Decisão da Comissão. Concessão de medalha do mérito de superação Flávio Primo à Sra. Maria Graciele dos Santos Araújo, nos termos do dispositivo da resolução nº 06-2013, de 28 de maio de 2013, especialmente no seu artigo 3º, os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, em sua 6ª reunião, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão de medalha do mérito de superação Flávio Primo à Sra. Maria Graciele dos Santos Araújo, conforme iniciativa dos deputados Jairzinho Guimarães e da deputada Ana Lúcia. Lido, Sr. Presidente, a decisão da Comissão. Neste momento, faremos a entrega da medalha do mérito da superação Flávio Primo aos homenageados. convido a deputada Ana Lúcia para fazer a outorga da medalha ao Sr. Breno Nunes de Oliveira. . Convido a deputada Gorete Reis para fazer a entrega, homenageado Gilmar Evaristo dos Santos. Obrigado. Convido o deputado Jairo de Glória para fazer a autógrafa da medalha ao Sr. João Vitor dos Santos. Obrigado. Convido a deputada Ana Lúcia para fazer a entrega. A entrega da medalha é homenageado José Carlos Vitorino. Convido o deputado Vanderbal Marinho para fazer a entrega ao homenageado José Fernando dos Santos. Obrigado. 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 O deputado Jairo de Glória para fazer a entrega homenageada Juliana Oliveira Vieira. Convido o deputado Capitão Samuel para fazer a entrega homenageado Marcos Henrique Santos. O deputado Jairo de Glória para fazer a entrega homenageada Juliana Oliveira Vieira. Convido a deputada Ana Lúcia para fazer a entrega homenageada Maria Graciele dos Santos Araújo. O deputado Jairo de Glória para fazer a entrega homenageada Juliana Oliveira. Convido a deputada Gorete Reis para fazer a entrega homenageada José Wilton do Góis Santos. Obrigado. Jairo de Glória para fazer a entrega homenageada Juliana Oliveira. Jairo de Glória para fazer a entrega homenageada Juliana Oliveira. Jairo de Glória para fazer a entrega homenageada Juliana Oliveira. Jairo de Glória para fazer a entrega homenageada Juliana Oliveira. Obrigado. Na Assembleia Legislativa, convidamos a deputada Goretti Reis para saudar os homenageados. Boa tarde a todos. Excelentíssimo, seu presidente e deputado nessa sessão, deputado Garibaldi Mendonça. Sr. José de Oliveira Júnior, assessor de Política de Desenvolvimento do Governo do Estado, neste ato representando o governador Jackson Barreto. Deputado Gério de Glória, primeiro secretário nesta sessão. Sr. José Wilton de Góes Santos, um dos nossos homenageados. Sr. José Lúcio Alves Costa, também dos nossos homenageados. Os deputados, aqui presa o deputado Ana Lúcia, o deputado Capitão Samuel, o deputado Vanderval Marinho. Sr. Ronaldo Feitosa da Cruz, representando o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Membro do Centro Integrado de Escolte para o Atletas. Membro da Associação dos Rinais Crônicos e Transplantes do Estado do Sergipe. Senhoras e senhores, familiares dos homenageados e demais autoridades aqui presentes. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores auxiliares desta Casa, senhoras e senhores homenageados, famílias e amigos aqui presentes. Minhas senhoras e meus senhores, reúne-se nesta Casa Legislativa na data de hoje para prestar justa homenagem aos senhores. Brino Nunes de Oliveira, um dos nossos homenageados que supera uma surdez bilateral profunda, complicação por ocasião de uma rubela durante a gestação. O senhor Gilmar Evaristo dos Santos, deficiência motora ou cadeirante por complicações de medicação injetável aplicada de forma errada. João Vitor dos Santos, um deficiente visual por complicações por ocasião de rubela durante a gestação. José Carlos Vitorino, uma paralisia infantil. José Fernando dos Santos, uma deficiência visual total provocada por glaucoma em 2013. O senhor José Lúcio Alves Costa, deficiência motora, também um renal crônico e também representa muito bem todos os renais crônicos do nosso Estado. José Hilton de Góes Santos, membro inferior com deformidade e redução congênita ou adquirida e uso de muletas. A senhora Juliana Oliveira Vieira, paralisia braquial obstétrica no membro superior direito. Marcos Henrique Santos, cadeirante vítima de tiro em ocorrência policial. Maria Graciela dos Santos Araújo, uma paralisia infantil, também aqui como cadeirante. Então, todos esses homenageados, a gente quer aqui saudar e dizer que ficamos muito felizes com a presença de todos vocês e sempre que vocês estão dando à sociedade e a todos que precisam cada vez mais de estímulo de cada um para que possa realmente superar todas as dificuldades que tenham na sua vida. E coube a mim a honrosa tarefa de saudá-los nessa cerimônia que lhes concede a medalha à superação Flávio Pleno, criada pela resolução do número 6 de 2013, com data para solenidade de entrega dentro do mês de outubro ou no dia 11 de outubro, onde se comemora o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que leva o nome desse cearense sergipano que ficou paraplético ao receber três tiros de bandidos aos quais deu carona pensando em tratar-se de agricultores que caminhavam sobre o sol. E façam em meu nome, em nome desta casa, em nome do povo sergipano que representamos. Embora essa cerimônia preveja a entrega de títulos e medalhas, o que realmente importa a esta casa não é a entrega do título e da medalha. O que realmente importa a esta casa é prestar aos senhores e as senhoras a nossa homenagem. O que realmente importa a esta casa é dizer a cada um dos senhores e das senhoras que nós, sergipanos, temos orgulho de vocês. Mas que entregarmos ouro e papel, o que nos importa é declarar, em nome do povo sergipano, que os senhores e as senhoras são exemplos para nós. Exemplos de garra, exemplos de fé, exemplos de força, exemplos de superação. E também declarar que o dever político e democrático do povo sergipano proveu ao nosso povo condições dignas de vida e de prosperidade. Não com favores, mas com justas e equitativas condições de desenvolvimento de talentos e capacidades. Ocasiões como esta servem também para nos lembrar da nossa responsabilidade cristã, democrática e social na diminuição de barreiras e na equalização de oportunidades a todos que enfrentam, além das dificuldades do dia a dia de todos, dificuldades específicas de locomoção, comunicação e acessibilidade. E mais que essas, as barreiras do preconceito e da discriminação. Para as primeiras, as soluções, que se não são totalmente implantadas, são as menos conhecidas. Podemos construir rampas, adaptar o transporte público, escrever em braille, nos comunicar em libras, fabricar hortos e próteses. Enfim, o homem pode fazer e utilizar uma infinidade de instrumentos de adaptação à inclusão que só não estão disponíveis a todos por faltas, por falhas administrativas que precisam ser corrigidas. Penso, entretanto, que o maior desafio não está em superar as deficiências administrativas, mas as deficiências próprias do homem, o preconceito e a discriminação. Pois a real deficiência está nos julgamentos pela aparência, nos preconceitos, nas discriminações, na incapacidade de amar. Deficiência é quem julga aparências. E quem ama, é quem ama de forma condicional. É quem só enxerga as limitações alheias sem olhar suas. Aos cristãos, lendo a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz, O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Crendo eu em Deus, me pergunto todos os dias, quem porta a minha roupa, o meu corpo, a minha aparência, se não vê Deus como vê o homem? Prefiro então enxergar todos como manda-fé, como irmãos, como iguais. Afinal, bem visto, somos todos deficientes, somos todos imperfeitos, somos todos falíveis, somos todos passageiros e todos igualmente mortais. E se todos somos, de certa forma, iguais na vida, o que nos faz diferentes? O que nos faz diferentes, além do nosso coração, não é o nosso corpo, nem a nossa aparência. É como enxergamos a vida, é como usufruímos o dom de viver. E é a essa lição, a forma que todos vocês escolheram viver, é essa lição de superação que essa casa rende hoje às suas homenagens. Essa casa homenageia os senhores e as senhoras por nos ensinar a viver. Nesse caminho de aprendizados, vocês nos ensinam como superar dificuldades, como transformar desafios em vitórias, como transformar obstáculos em escadas, como transformar limitações em instrumentos de vitória. Lições de vida, como a de João Vito, que em seu enxergar, canta, aboia, joga bola, vive e sonha. Lições de vida, como a de Gilmar Evaristo, que com limitações em suas pernas, ensina dança e dá aula de teatro, que vive sua história e cria sua lenda. Lições de vida, como a de Breno, empresário, que dá oportunidade de emprego a outros surtos na sua gelateria. Como a de Fernando, de Wilson, que busca buscar no esporte, mesmo de superar suas limitações, grandes atletas segipanos que muito nos orgulham com seus títulos. Temo entre nós o sargento Marcos, herói segipano, que nos leva a refletir sobre a situação dos policiais em serviço. História como a de Lúcio, que dedica sua vida a reduzir as indiferenças e sofrimentos dos renais crônicos e transplantados de sergipe. O senhor Carlos, vítima de polimelita ainda em criança. Com habilidade nas mãos, tornou-se mecânico de automóvel, fazendo suas existências sem vitoriosa. Histórias como a de Graziele, de Juliana, artistas, atletas, professoras e lições de vida de centenas de outros anônimos que enfrentam cada amanhecer com altivez, esperança, força e alegria. Segipanos que vencem dificuldades, que superam obstáculos, valentes, corajosos, que nos ensinam a lutar e não esmorecer e não desistir. Precisamos das lições de superação dos senhores e das senhoras. Mas, mais do que das lições de superação dos senhores e das senhoras, nossa sociedade precisa lições de amor de seus pais, de seus amigos, de seus irmãos, de seus amores, que nunca enxergaram em vocês qualquer defeito. Que os amaram e os amam exatamente como vocês são. Pois o verdadeiro amor não vê imagens, nem cheiros, nem atos, nem sons, vê a alma, o espírito e o coração do homem. Nossa sociedade precisa de exemplos de vocês, das lições de vida de vocês, das lições de amor de vocês. Com essa homenagem, essa casa declara a todos os preconceituosos, aos que julgam pela aparência e aos que olham ao próximo com desdém, aos que percebem de alguma forma superiores, melhores, mais puros, vocês não nos inspiram. Não queremos os seus exemplos, não defendemos os seus valores. Ao contrário, a homenagem dessa casa é aos que amam, aos que cantam, aos que ensinam, aos que trabalham, aos que dançam, aos que vivem superando todas as manhãs. Assim, senhoras e senhores homenageados, representando centenas de anônimos que acordam todos os dias, tendo a obrigação de superar e enfrentar mais um dia de batalhas contra dificuldades e preconceitos, recebam a justa homenagem dessa casa legislativa, casa do povo sergipano, casa de iguais, a medalha de exemplo de superação Flávio Primo, que reconhece, no dia de hoje, o valoroso exemplo de todos vocês ao povo sergipano. Em nome dessa casa, meus sinceros parabéns. Em nome do povo sergipano, nossos agradecimentos, e que Deus, Todo-Poderoso, lhes dê sabedoria e força para manter-se um exemplo para todos nós, pois aos seus santos olhos somos todos apenas humanos, imperfeitos, palíveis, deficientes e mortais. A ele nos ama mesmo assim. Então, essa é a homenagem que a gente gostaria aqui de deixar em nome dessa casa para todos os exemplos de vida, de superação que são vocês na sociedade sergipana, que continuem sendo esses exemplos, que continuem mostrando para aqueles que ainda têm preconceito em relação ao olhar, deficiência, achar que é um coitadinho, muito pelo contrário. Vocês fazem coisas que às vezes quem tem o tal da perfeição, como a gente diz, não tem a garra e a determinação de fazer tão bem como vocês fazem. Então, meus parabéns a vocês. Em nome da deputada Silva, também gostaria aqui de deixar o abraço dela para todos vocês, dizer que ela não se encontra hoje presente como presidente da Comissão de Saúde, porque teve um compromisso fora do Estado, mas que me cubiu de fazer essa homenagem a todos vocês e que com certeza a gente fica muito feliz de ter tido essa oportunidade, porque eu acho que superação é isso, é o exemplo que vocês estão dando sociedade. Muito obrigada e boa tarde a todos. Eu passo a palavra para o senhor José Lúcio Alves Costa, um dos representantes aqui para representar os homenageados. Boa noite a todos. Saúdo o excelentíssimo senhor deputado Garebal de Mendonça, presidente da mesa nesta sessão. Saúdo também o senhor José de Oliveira Júnior, assessor de políticas de desenvolvimento do governo do Estado, neste ato representando o governador Jackson Barreto. Saúdo também o deputado Jairo Santana, primeiro secretário nesta sessão, as demais autoridades aqui presentes. Saúdo de maneira particular a professora Ana Lúcia, minha professora. Saúdo a deputada Maria Mendonça. Saúdo também o deputado Jorge Passos e todos os senhores nesta noite aqui presentes. Eu gostaria de ser breve na minha fala, mas gostaria de dizer o seguinte, eu tenho absoluta certeza de que nenhum dos homenageados aqui gostaria de estar ganhando essa medalha ou pensaram que um dia iriam ganhar uma medalha. E ela vem para nós, pelo menos para mim, com uma surpresa muito grande, porque nunca passou pela minha cabeça que um dia eu iria receber uma medalha do mérito da superação. Acredito que com os demais colegas também hoje. Mas isso não significa dizer que a gente não reconhece o valor e a importância desse ato da Assembleia em reconhecer essa fase tão difícil que deve ter sido para os demais colegas como foi para mim também. Quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença crônica, de uma doença degenerativa, a gente praticamente recebe isso como uma sentença de morte. Porque morrem todos os projetos, todos os sonhos, tudo aquilo que a gente acalentou e alimentou na nossa infância, na nossa adolescência. E quando a gente recebe essa notícia, a primeira coisa que vem é maldita doença que roubou a minha vida, que roubou os meus sonhos. E eu lembro que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu lembro do primeiro dia de Amor de Áries e quando eu entrei na sala e que parecia que tinha havido ali um hospital de campanha, era um hospital de guerra. Porque o que tinha de sangue, o que tinha de vômito, o que tinha de gente desmaiada e para alguém que entra a primeira vez numa sala daquela, você fica se vendo no lugar daquelas pessoas. Eu lembro que eu escrevi uma crônica chamada Circo de Horrores. Quando terminou a sessão anterior à minha e a minha ia começar, houve um desfile na minha frente de pessoas desfiguradas, mancando, se arrastando, em cadeira de rodas, passando mal e me veio aquele questionamento. Meu Deus, eu vou passar por tudo isso também? E a partir daí vem toda a série de dificuldades que um doente renal crônico tem. E eu queria chamar a atenção para um fato que eu acho que é importante a gente refletir. Todos nós carregamos dentro de nós mesmos o DNA da deficiência. É uma questão de tempo. se a gente não morrer antes, todo mundo vai ficar deficiente em algum aspecto da sua vida. Por isso que eu acho que não cabe preconceito. Preconceito, primeiro, é um atestado de burrice e de ignorância. É um atestado de que você não se vê no outro, que você não tem um sentimento de empatia pelo outro. Eu queria fazer um agradecimento muito especial à deputada Silvia Fontes, ao doutor Paulo do Irado, do Senac, que muito me ajudou. Eu era funcionário do Senac na época e havia uma complementação do salário quando a gente se afastava. Isso durante três anos. Os três anos de doença eu recebi no ano que eu fui fazer o transplante. Essa complementação ia deixar de existir. E eu nunca fiz nenhum pedido a ele formalmente, pessoalmente. Eu saí daqui de Aracaju para São Paulo para fazer o transplante sem nenhum recurso no bolso e ele teve essa preocupação de falar com o presidente da Fé Comércio para que fosse mantido esse benefício por seis meses. Por que eu estou pontuando isso aqui? Porque a maioria dos pacientes renais são de baixa renda e a maioria não vai conseguir sair do estado de Sergipe para fazer transplante porque provavelmente não vai contar com uma ajuda como essa que eu tive. Por isso que eu estou chamando a atenção disso aqui agora. Então, ele conversou com o deputado Laércio Oliveira que é o presidente da Fé Comércio e que autorizou que eu recebesse esse benefício. Eu queria fazer um agradecimento especial aos meus alunos quando eu já havia desistido de fazer o transplante uma aluna sabendo do que eu estava passando reuniu os amigos e fizeram uma campanha para me ajudar o que me ajudou muito nas consultas pré-transplante um agradecimento especial ao meu irmão Graciano que está aqui sentado que me doou o rim e que possibilitou que eu estivesse aqui nesse momento mostrando essa superação dessa dificuldade eu comecei a fala dizendo maldita a doença que me roubou todos os sonhos todos os projetos e me colocou numa situação difícil e hoje eu posso dizer para os senhores com toda segurança bendita a doença que me devolveu o sentido da vida todas as noites em que eu vou dormir eu penso eu penso com alegria nas pessoas que nós temos ajudado pessoas que não tem como retribuir financeiramente ou de outra forma pessoas pobres e a gente gostaria que esse momento aqui fosse também um momento de reflexão sobre isso de pensar de pensar nas pessoas que tem que superar essas dificuldades mas que não tem ajuda de ninguém que não tem contado com o poder público que não tem contado com os nossos representantes que precisam cada vez mais mostrar que de fato querem premiar a superação através de atitudes concretas e de atos concretos muito obrigado com a palavra o senhor José Wilton de Góis Santos Boa noite eu saúdo aqui o excelentíssimo senhor deputado Garibaldo Mendonça presidente da mesa nesta sessão saúdo também a deputada Gorete Reis que me convidou e os demais bom pessoal eu queria agradecer minha família e o pessoal do meu clube que está ali presente vocês já repararam como as pessoas com deficiência costumam ser retratadas pela mídia grande parte das reportagens e menções a respeito dessas pessoas vem permeadas pelos chamados discursos de superação fulano superou sua deficiência e hoje estuda trabalha se casou etc ou apesar de ter a deficiência Y ciclano é feliz venceu na vida é um exemplo a ser seguido e qual seria o problema de utilizar tais expressões tão difundidas e presentes no senso comum todas elas são heranças implícitas do capacitismo esse nome não muito conhecido designa a crença social de que um indivíduo com deficiência é incompleto diferente e menos apto para executar qualquer função ou gerir a própria vida em outras palavras capacitismo é um tipo de preconceito social assim como o machismo o racismo e a homofobia oras como eu posso falar esse tipo de conteúdo que enaltece a pessoa com deficiência se baseia em crenças preconceituosas bem vejamos o que é enaltecer algo ou alguém significa elevá-lo glorificá-lo em outras palavras é dizer que sua existência é sublime fora do comum é o oposto de encarnar algo ou alguém com naturalidade em uma posição de igual para igual e de que forma esse discurso enaltecendo a pessoa com deficiência pode prejudicar sua luta e sua imagem perante a sociedade ao glorificar acontecimentos da vida que seriam comuns a qualquer outra pessoa sem deficiência está implícito aí no discurso a extraordinariedade do caso retratado o deficiente então seria diferente por conseguir estudar trabalhar ou se casar tais ações ou ainda outras não citadas seriam tão incomuns ou tão impossíveis para alguém só por causa de sua deficiência a pessoa então acaba recebendo o status de herói de exemplo de superação apenas por realizar ações que a sociedade julga serem improváveis para quem tem uma deficiência ora aí está exatamente a manifestação do capacifismo eu comecei no esporte desde criança jogava bola com os garotos da rua sempre me arrastando no chão aos 33 anos conheci o esporte adaptado em Aracaju através do convite de um dos jogadores que está até presente ali fui para o vôlei sentado conhecer e gostei em 2013 joguei meu primeiro torneio ficamos em segundo lugar era um torneio de nível nordeste em 2014 torneio de nível nacional ficamos em terceiro lugar 2015 não foi um ano legal ficamos em segundo novamente no nordeste e no nacional ficamos em quinto 2016 tinha sido nosso melhor ano fomos campeões no nordeste e fomos para a elite do vôlei sentado nacional lá ficamos em sétimo porém com um nível muito superior ao que já tínhamos participado esse ano ganhamos novamente o torneio do nordeste e estamos aguardando o mês de dezembro para novamente jogar na elite do vôleibol sentado no Brasil durante esse período dos torneios de vôlei conheci dois esportes adaptados atletismo onde já participei de três torneios e o handebol de cadeira de rodas meu primeiro torneio será no próximo final de semana entrei no esporte para cuidar da saúde estava muito sedentário e com doenças relacionadas ao sedentarismo hoje sou um atleta de alto rendimento e com títulos porque precisamos de uma compreensão de adjetivos qualificativos não podemos simplesmente sermos vistos como qualquer outro ser humano e nossa deficiência ser considerada como apenas mais uma de nossas características é certo que podemos enfrentar muito mais dificuldade do que as outras pessoas sem deficiência para alcançar algum objetivo devido a falta generalizada de acessibilidade em nossa sociedade nosso caminho pode ser mais árduo e penoso ao termos que arcar com os custos e impedimentos impostos pelas interações entre nossa deficiência e as barreiras físicas presentes no mundo em que vivemos mas isto por si só não deveria ser motivo para sermos traçados de heróis o exemplo de superação quanto os outros indivíduos também não enfrentam barreiras diversas como as econômicas sociais e psicológicas ou seja do tipo que for desse jeito o mundo não estaria repleto de pessoas e sim de seres idealizados e perfeitos e a heroicidade cobra o seu preço esse rótulo cria um muro uma divisão que separa socialmente o indivíduo referido das demais pessoas é legal louvar um herói mas e quando a interagir com ele torná-lo parte do seu dia a dia do seu círculo de amizade o mais comum é colocar tal herói em um pedestal deixá-lo inalcançável mas ao mesmo tempo cobrar implicitamente dele uma perfeição em suas ações ou seja esquece-se frequentemente do componente humano de que aquela pessoa que é idolatramos também é gente como a gente e com os mesmos direitos e deveres vícios e virtudes além disso a expressão exemplo de superação não é tão exata em seu sentido a palavra superar significa alcançar vitória sobre alcançar vitória sobre vencer novamente porque temos sempre que provar algo por termos uma deficiência e de fato vencemos a nossa deficiência quando realizamos alguma ação qualquer a deficiência desaparece em nossas vidas não representando mais nenhum obstáculo daqui pra frente a deficiência continua conosco é uma de nossas características que a ciência médica ainda não nos permite mudar por isso lidamos com ela dia após dia procurando soluções de se adaptar para os desafios que surgem em nossos caminhos mas aliás creio que esta seja uma das definições da palavra viver não é mesmo? enfrentar as adversidades da existência sejam elas do tipo que for então como podemos evitar esses equívocos que acompanham o discurso de superação? simples devemos enxergar a pessoa o ser humano em primeiro lugar não criar rótulos baseados apenas em uma de suas características podemos e devemos falar sobre deficiência mas com o objetivo de naturalizá-las mostrá-las mostrar a elas que não são algo extraordinário no lugar da exaltação e da busca por heróis cotidianos que tal nos preocuparmos mais com a viabilização da acessibilidade e da igualdade de oportunidade a todos obrigado quero convidar o homenageado Breno Lunes da Oliveira para fazer uma saudação que pode mais que kilometres que a Zealand Estou muito emocionado pelo convite de estar aqui Neste momento muito importante de superação Parabéns, foi muito emocionante E ao chegar aqui e receber esta placa, esta medalha Foi a primeira vez na minha vida E eu tenho que agradecer a todos os surdos que estudaram comigo A todos os grupos que eu estou presente A minha família, todos os meus amigos Que puderam me ajudar para que hoje pudessem superar Isso que eu sou hoje Que eu sou gerente de uma empresa, né? E tudo, né? Que eu posso mudar essa sociedade E mostrar que o surdo tem valor E como pode ser isso? Então, como eu posso retratar a minha vida E comparar que hoje o ouvinte e o surdo Podemos comparar, né? Às vezes o surdo trabalha em certo supermercado Percebe que também os ouvintes têm essa superação E o surdo sempre continuam no mesmo E eu comecei a observar isso Sempre assim? Não, então necessita Não existia uma escola realmente que pudesse capacitar esse surdo para estar Então viveu sempre na mesma Na mesma sintonia Não teve uma mudança realmente, né? Então, eu posso ser igual? Não, eu tenho que mudar Eu tenho que mostrar que a língua de sinais, que a língua tem, pode E essa opressão vivida é para me aprimir também? Não, eu tenho que superar Eu comecei a estudar, os professores começaram a me ensinar Me apoiar, dizendo que o surdo pode Que eles têm um intérprete também de estar lá me ajudando na comunicação E como? Aqui em Aracaju Tem esse pensamento E surgiu uma empresa? Então, eu posso fazer isso Eu posso criar Eu posso mudar essa realidade E que o surdo possa ter como referencial É isso que eu pensei, né? Então, eu entrei em contato com a minha família Comecei a conversar A criar estratégias A como se comunicar A como perceber Que as barreiras podem ser conquistadas Elas podem ser supridas, né? Então, eu comecei a observar A ver que existe essa possibilidade Comecei a Preciso quebrar essa barreira e vencer Por isso, dizer deficiente E o surdo E o salto-membro Não Nós precisamos mostrar a sociedade Que nós podemos aprender E podemos mostrar isso Apresentar isso Então, eu agradeço muito pelo convite à mesa Agradeço muito Muito mesmo A minha família A minha família estar aqui E o pai estar ali sentado É presidente Meu irmão é presidente do IPAES Todos Que estejam abraçados Eu quero aqui parabenizar A todos os homenageados No dia de hoje Eu quero agradecer as presenças Agradeço de José Oliveira Júnior A assessor de Políticas e Desenvolvimento do Governo do Estado Representando o Governador Jax Barreto O representante dos homenageados José Wilton Goi Santos José Lúcio Alves Costa E Breno Nunes da Oliveira Agradeço ao deputado Jair de Glória Primeiro secretário nessa sessão aos deputados Ana Lúcia, Gorete Reis, deputado Vanderbal Marinho, capitão Samuel, deputada Maria Mendonça e deputado Jorge Passos. Agradecer a presença do senhor Ronaldo Feitosa da Cruz, que é representando o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, ao senhor Leonel Aquino, presidente da Comissão Estadual de Neabilidade e Acessibilidade, ao senhor Luiz Carlos da Silva, ativista do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e membro da Associação de Deficientes Motores de Sergipe, aos membros da Associação de Renatos Crônicos e Transplantados de Sergipe, a CRESE, Sergipe, ao membro do Centro Integrado de Esporte para Atletas, aos familiares aqui, do homenageado e a todos os presentes, e damos por encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão. A CRESE, 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 A